Eu vou pedir conselho na minha briga Giovana Costa Reis Pra ver bem essa criança Português, português, passa embora Miúdo aluado e mesmo pausado Quando ninguém volta e meia tem truques falados Ninguém lhe percebe, todos querem saber Quem é o pai dele, quem é o pai dele Trouxeram um puto para dentro da minha casa Olho pra ele, chivalha não é minha Ainda por cima, cansa tipo da mais Me dança tipo lúria da cunha Veste tipo do que dá Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, tem certeza que não sou eu Querem me empurrar, ai ué papá Não vale a pena me empurrar pro problema Saltaste a corda, vou agora no maia Essa xibala não tem meu sangue Não tem meu flor, não tem meu chô Se tá cantando, tipo Damásio Ou dança tipo Yuri da cunha Fala a verdade, mãe, onde é que foste Portuguesa, onde eu deixo pra qualquer outro Mas não dê-lhe-lhe-lhe Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, tem certeza que não sou eu Querem me empurrar, ai ué papá Vai só, vai só, vai só Esse cantê que não é meu O cantê que não é meu Essa, macongo é macongo Lou a bandida surra que põe o quilombo Nunca implica um mambo, chicote se mexe em casa de marimbondo A noite número um falou Arrumas de quatro, a paz abasou Desce luando, não senta, retira a coroa Renato acabou Essa Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, seis de quem é, papá Seis de quem é, tem certeza que não sou eu Querem me empurrar, ai ué papá Canta tipo o Damásio Dança tipo o Yuri Gavá